Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço para a PTV, também para a PTN, aliás, PTV Federal e Coruja. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Pequente. Eu, mas nós estamos aí no bolão, eu já marquei três pontinhos, mas já tem gente aí com sete. Vamos ver aí, vamos ver o que vai dar. Bom, hoje eu fiz aquele esqueminha das centenas aí, mas por enquanto eu só dei um talinho de 30 pau aqui, nas 714, só na loteria local. Teve algumas da Cruzeta que veio aí, mas eu não ganhei. Qual por exemplo, aqui ó, 5, 7, 4, mas aí vem o contrário, fica muito difícil, assim eu não gosto de jogar, eu gosto de jogar assim ó, 7, 5, 4, ó eu joguei ó, 1, 4, 3, né? Quando vem assim, um aqui, outro lá em cima, outro aqui, não tem jeito não. Mas tá bom, deixa rolar. Então ó, aqui ó, deu 2, 3, 7, coelhão, eu ainda continuo com o palpite, ó, eu tô com o palpite ainda no coelhão e no urso, e fora o galo agora cantando, né? Então ó, 7, 3, 2 do cabelo, 8, 4, 6 do elefante aí, tem gente com o palpite aí no elefante, 9, 6, 1 do leão, 9, 5, 4 aqui do gato, ó, 7, 5, 2 todinho, 7, 2, 5 do carneiro, essa aqui eu dei um talinho, né? Então ó, 7, 4, 1 do cavalo, 1, 8, 2 do touro, aqui ó, 9, 6, 7 da águia, aqui ó, 0, 50 do galo, 0, 70, isso aqui é a versão de ontem, da 770, né? 2, 7, 7, então ó, 0, 7 ou 0, 77, 1, 6, 4 aí do leão, 4, 150 do galo, 2, 3, 2 aí do camelão, 1, 8, 0 aí do peru, 420 aí do cachorro, 5, 4, 7 aí do elefante, 2, 2, 8 do carneiro, 0, 44 aqui do cavalo, 2, 7, 6 aí do pavão, aqui ó, igual essa aqui ó, não, 5, 6, 4, 6, 4, 5 aí do elefante, 2, 3, 8 aí do coelhão, beleza? Então ó, de acordo aí com os resultados, ó, vou botar mais pra cá que tá dando uma sombra danada aqui ó, ó, eu vou de gato com 54, urso com 90, coelho com 38, galo com 13, ó, galo, borboleta com 13, e o tigre com 86, e essas daí são as centenas, gostaria que você, vou deixar até no finalzinho do vídeo aí, esse vídeo aí que eu fiz aí, é, dando uma dica aí, a pessoa que tá com imunidade baixa, né? Então seria uma ótima aí se você espalhasse esse vídeo aí ó, pra mais pessoa ficar ciente que é bom, aquela que eu fiz de manhã, eu tomei um acessão, não te dá nem vontade de almoçar, tão forte, aquilo é quase que um soro, né? Pois tem mel de abelha, tem sal, e mais aqueles ingredientes bons, é igual limão, né? Tem muita gente aí que gostou aí do limão, né? Fazer uma caipirinha, beleza? Tá aí ó, alguns duques de dezena, e também alguns ternos de grupo, aproveita que você tá vendo o vídeo aí, deixa aí o seu comentário, não esqueça de dar o seu like, principal, olhar se ele realmente está inscrito no canal, beleza? E nas milhauas, 0154 aí do gato, 3390 do urso, 9938 aí do coelhão, 0113 da borboleta e 4386 do tigrão. Eu vou jogar até essa milhar aqui ó, também, vai ser uma separada ó, 9038, 3890, já deu 3790, acho que essa dezena 3890 tá forte, inclusive eu vou fazer até um duque de dezena também com ela, beleza? Aí ó, tá aí ó, outra coisa também importante, esses vírus assim, eu acho que não dá muito certo aqui no Brasil não, porque é o seguinte, nós temos aí ó, uma coisa rica em vitamina D, que é o sol, né? Os médicos falam aí direto aí, que se a gente pegar aí 10 minutos de sol todo dia aí ó, a gente fica rico aí em vitamina D, também é ótimo aí pra imunidade, é isso? É isso aí ó, néca de coronavírus, vamos tomar essa dica aí ó, vai todo mundo ficar com a imunidade alta e o coronavírus vai passar longe. Forte abraço a todos aí e boa sorte!